A CIDADE NO BRASIL 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 Feito louco eu fui Atrás do trem que partiu E que me deixou muito ruim Tempestades caíram Da cabeça aos pés Nunca eu desisti De correr atrás Menina que se foi No trem da estação E chegou pra partir Todo meu coração Entre estrelas e nuvens Nunca perdi a esperança De encontrar o trem Que ficou na lembrança Entre curvas e rios Sei que sem parar A menina do trem A menina do trem Duro de alcançar Mas o dia chegou Na última estação Eu cheguei primeiro Na boca o coração Entre beijos e abraços A mulher agora ficou Juntinhos para sempre Nunca mais me deixou Vai Marcelo agora Entre montanhas Vai Vai Vem tudo Eu fui Atrás do trem que partiu Que me deixou muito ruim Tempestades caíram Tempestades caíram Vai Na cabeça aos pés Nunca eu desisti De correr atrás Tempestades caíram E se foi Vai No trem da estação E chegou Pra partir Todo meu coração Vai Entre estrelas e nuvens Nunca eu venço Nunca perdi A esperança De encontrar O trem Que ficou Na lembrança Tempestades caíram Tempestades caíram Tempestades caíram Leia Marcelo Sem 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 Parar Vai Vai A menina Do trem Duro de alcançar Mas o dia chega Now Uma Última O O É Eu cheguei no reino, na boca e no coração. Em beijos e abraços, a mulher agora ficou. Juntinhos para sempre, nunca mais me deixou. Você, você notou o negócio que anentei? Olha o final. O negócio de ser menina, passou a ser mulher. O trem foi complicado. Vamos ver se sai então, Marcelo? Faz tempo. Você vai direto? A carícia me sueño, de suave murmurio, de tu suspiro. Como riei a vida. Como riei a vida. Como riei a vida. Se tus ojos negros. Se tus ojos negros. Me querem mirar. Me querem mirar. Esse é o meu amparo. Se tu dizes a ler. É como cantar. É como cantar. É como cantar. É como cantar. É o meu amparo. 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 Se contarão teu amor, a noite que me queres, a estrelas azul do céu, as estrelas celosas. As estrelas celosas, os mirandos a passar de um rayo misterioso, falido em teu pelo, nos sienta a curiosa que verá que eres mi consuelo. E aí, cortei, cortei, sem ensaiar, nasceu na cara de um power, mas... Olha aqui, presta atenção, olha aqui, vai. Presta atenção, essa é a nossa canção, vou cantá-la seja onde for, Para nunca esquecer o nosso amor, o nosso amor. Veja bem, veja bem, foi você, foi você, a razão em porquê. Tira a ser essa canção assim, pois você é o amor que existe em mim. Você partiu, me deixou, nunca mais você voltou, pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar, essa é a nossa canção. Você partiu, você partiu, você partiu, e me deixou, nunca mais você voltou, Pra me tirar da solidão, pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar, essa é a nossa canção. E aí, quantos anos, não? Tô bom demais, cara. Quantos anos, não sei. Tô dando um triplo desse, Ornato? Não, ele não pode tomar esse. Correio? Correio. Correio. Ornato. Que não? Hum, bom, hein? É pi, é essa? É, cachaça, lá de judeiro. Caramba! De Goiás. É, lembro, não sei se você lembra do Goiás, não. Você era o Jares? Não, não era da turma dele, né? Não, da sua turma. É, o Jares também. O Marcelo voltou antes. Turma depois, assim. Também não encontra, tinha sapinho lá e tal, daí a gente comprou no canto deles. E verde. Boa, Fabília. Boa. Boa. Goiás, né? Goiás. É, ela tem uma cor diferente, cara. É, as outras, essa aqui eu ganhei dela, essa verdinha. Agora as outras são amarelinhas. É, do Bairro de Carvalho. Essa aqui eu não sei o que que tem no meio. Muito boa, tem muito boa. Excelente. Eu gostei. Muito boa. Essa o Marcelo gostava muito. Eu nunca esqueci. É, do? É, do? Tá, loja? Solo. Não, esse é o tom. Solo... Vai. Amor, como eu já mei... Só louco Quis o bem que eu quis Ah, insensato coração Tá, viu o senhor tá na voz Por que me fazeste sofrer? Por que de amor Para entender Carinho, hein É preciso Por que Só louco Com meu amém Só louco Quis o bem que eu quis Ah, insensato coração Por que 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 Só louco Por que Por que Tá gravando tudo Ah, mas Nós estamos Não que nem vindo, hein cara Uma vez melhor Viu Ó É Mariléia, diga uma coisa O Marcelo tá melhor que antes O Marcelo tá melhor que antes Nem O Paulo chega pra mim O Paulo chega pra mim e fala Faz uma música O interessante dessa história É que Eu não pus nenhuma vírgula Na letra Nenhuma vírgula Saiu a música Saiu a música Dois minutos, eu acho Tinha um carrafão de pinga ali do lado também Não foi a Dolores Duran com o Jobim, né? Jogou a letra assim Faz a letra Faz a música, né? Foi Ah Ah Você está vendo só Não aquela música É Chegou o problema Pô, meu, faz a música Eu falei, mas Marcelo Faz aí Boa Aê Entendeu? Quanta gente que entrou nessa música Nossa A nossa turma, né? Tomem Essa música há quantos anos, Marcelo? Tô lembrando o mundo, hein? Não Essa música há quantos anos? Faz aí Marilé, quando você acabou de marcar Canta essa música 74? Canta só louco, né? Não, não, não é só louco, cara Ale, o Marcelo Boa pergunta Boa pergunta Boa pergunta Até hoje Eu vou dizer uma coisa pra você Até hoje 46 anos Até, 46 anos Nessa música Qual o nome dela? Não sei Eu não sei o nome da música Eu até imagino Eu não sei o nome desse Não Então você vai batizar hoje Que dia é hoje? Ah, não sei Você batiza Não Marcelo Você tem que dar o nome Na música Eu não Eu fiz a música A letra A essência da música É a letra Você fez a letra Não Não Hoje Hoje é... Que dia é hoje? É 20... 19, né? Não Hoje é 20 de junho de 2019 Depois de quantos anos, Margarida? 46 anos Hoje... Hoje... Hoje você vai dar o nome pra música Caramba Pô, mamãe Angústia já tem nome Não, angústia não Angústia não O que você sentiu quando você fez essa música? O que você sentia? Eu... Eu... Fazendo 50 anos de namoro em Abel 50 anos de namoro 50 anos de namoro Fez uma música linda Todo mundo guarda essa música, cara Viu, Marlé? Todo mundo guarda essa música A foto é que você me faz É... É... Você me faz foto? Não Mas me ajuda aí Acabou Tudo acabou Tudo acabou Não Meu Presta atenção na letra e tal Vamos cantar música Vamos cantar música Toma Toma Você pode cantar um dia também Vai Mas é... Dá mais um Carrega Marcelo Não pode tomar essas coisas? Leva Pode pôr o nome Não, só mais um pouquinho Eu estou tomando um remédio Que ele não pode tomar essas coisas Não tem nada Tem uma coisa pra outra Tem sim Não Então não pode dar uma batidinha É Só essa boa A volta Sapinha boa Sapinha lá do Rio Verde Hum Marcelo Hoje nós vamos Nós vamos batizar essa música Caramba Que tem nome Eu vou dizer uma coisa É tudo dissonante essa música cara Dissonante são as posições mais difíceis Eu acho que eu também não estava muito bem cara Eu não deveria estar muito legal Como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? Eu também não sei como é que eu fiz isso cara Não sei Parece que... Casou o negócio A letra Mas parece que casaram né É um negócio estranho Coisas... Não Mistérios da vida Porque... Tudo acabou É como aquela música Não Tudo acabou Tudo acabou Não Vamos cantar a música É O sentimento O sentimento da música É que era um casal de namorar Sim Ah Para então Para aí Então você Você tinha acabado o namoro Tinha namorado Não Não Tinha brigado E você sentiu foda É Não era comigo que ele brigou Não 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 é com você Não é com quem que é Mas quem que era a minha namorada Quem que era a minha namorada É você É você Você que é a... A musa da música Ela desconfia que a música não é para ela Mas mata Eu sou testemunha Você é a musa da música Bem É lógico Ela acha que não é para ela essa música É Eu acho que não Para Para né Ela estava batendo e tal Só que não Como é que eu vou falar Telefonar não tinha jeito Eu não tinha telefone É Não tinha whatsapp Não Tinha cartinhas Cartinhas de amor É E aí Tem umas coisas É Tem umas coisas E tal Então eu Um dia de angústia Lá Enquistei E tal Mas você fez uma vez Você fez uma vez só Você fez uma Uma sentada Uma sentada Depois do poeta sou eu Não Não Poeta Não Depois do poeta sou eu E acontece de repente De repente Eu sou arrepentista Eu falo Óbvio que eu tenho medo de poeta Mas a minha vez de poeta Estou falando Estava adormecido há muito tempo Isso que eu quis dizer É que você estava apaixonado É que você estava apaixonado Eu estou envolvido hoje Inclusive Estava apaixonado É que você estava apaixonado Eu estou assim Eu estou Você estava apaixonado pela busa Inveja boa Como é que chama? Inveja boa Quando você fala sobre Nossa Porque você está tendo tempo De poder sentar E você tem essa inspiração Olha a música do livro que você fez Eu gostei de ver que É brincante É brincante É brincante Eu vou fazer umas coisas mais lindas Mas o Marcelo você Eu acho que é assim É mas você tem que ter inspiração Você pega um vídeo isso Lá Põe nos cantinhos É a questão que você tem que ter inspiração É É Isso que eu estou falando A inspiração É Isso que tem E ela que inspirou É Mas a culpa é ela Ela é culpada A música é ela Você é culpada da música É Porque houve uma briga Nós brigávamos Porque ela namorada brigava muito Uma namorada brigava Os caras queriam tomar a namorada da gente Lembra? Não tinha medo Ela queria tomar sua namorada Então eu também tinha esse problema Nós vivíamos em uma época bonita Foi Então a música saiu Foi Em função de um dia bonito Até e tal Foi na república A gente morava Foi na república Aquela casa velha Foi 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 Eu lembro que ele estava com o meu povo e morta Sem barata lá Ele parecia petista Ele parecia petista Ele parecia petista Ele parecia petista Ele acordou com a barata A barata não comia na cara É Você tem que falar É Que nojo É Morava na Beliche Beliche Uma beliche Uma beliche E do outro lado Outro período Ficando em casa Um quarto grandão A gente não ligava pra nada Não lembra? Não ligava pra nada Não ligava pra nada Ela sai pro moço Eu tava lá sozinho E tal 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 Por isso que saiu essa música Foi E é pra ela A música E ela acha que não Ela acha que não Ela acha que não Não Vamos cantar a música Vamos ver Vamos dar o nome Vamos batizar a música Depois de 46 anos Mas assim O interessante dessa música Sabe uma vez Eu até quis assumir tua culpa Eu? Como assim Mas eu não tive Tão tanta E outra coisa Tantos amigos Tantos colegas Nossa Quanta paz No carnaval Todo lugar que chegava Tinha que cantar essa música Tinha que cantar essa música Tinha que cantar essa música Não, essa música é bonita Ela pegou Sempre pegou O dito O dito Aprendeu a tocar O dissonante Eu levo 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 Mas ela pegou Tão assim Pra nós Mas eu acho engraçado Eu acho engraçado Eu acho engraçado Eu acho engraçado Que o Marcelo chegou com a letra E eu tava no violão E eu lembro Que tinha uma garrafa Não sei se é de vinho Ou é vinho Aquele vinho Chama sangue de boi Não, ainda vi Isso Ou era o sangue de boi Ou era o A gente ia do jeito que dava Eu fui procurar o vinho No supermercado Essa semana Ainda vi Sangue de boi Era uma garrafa pequena Tinha de garrafão Daí eu peguei Eu saí Eu não sei se você pediu Eu só Em dois minutos eu fiz a mão Eu peguei e se eu pedi Mas você me deu uma foto Você me deu uma foto Não Ele falou assim Não, na mesma hora Foi a mesma hora? Faz uma Faz uma música Próxima O Tadeu sentou lá O Tadeu sentiu 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 muito boas O Marilé Eu peguei a violão Marilé eu peguei a música A letra e fiz Fez na hora Fez na hora Fez na hora Daí saíram 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 A música para a Marilé Olha se eu faço a Marilé Ficaria orgulhadíssima Porque essa música é minha Eu Quase me telefonei Você está cantando muito bem hoje Vem cá Agora você está cantando Vem cá Esta manhã Pra lhe dizer que é grande A falta que você faz Eu Quase quis sair Aí à toa Procurando uma pessoa Que falasse de você Pra afugentar esta saudade Que às vezes me invade E quase me des... Então... Eu... Luto e não consigo ficar aqui comigo Meu... Pensamento voa E vai atrás Do que não volta Para... Armar... Juste... Quase me ir... Eu... Perdi... Esta... A manhã... Pra me dizer que é grande a falta de você A ira tua procurando uma pessoa Que falasse em você Pra afugentar esta saudade Que às vezes me invade E quase me desfaz Eu tenho medo Luto E não consigo Ficar aqui Amém E vai atrás Fala com ele 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 Nossa galera Que Deusゴim Eu amo você, baby All the time you know I'm part of your singing I'm gonna serve you I love you so much All the time you know I'm much I'm gonna call my name And you ask me about the show Ask me do my show And you ask me what I know All the time I'm looking for you All the time you know the room All the best room all the time You're looking for me all the time I know you from the wonder right I'm looking for you all the time I love you all the time I love you all mine All of you now I'm in one All the time You've seen the most friends that we lost from August From here I'm not sure I'm not sure It's a medal I did very well You're right? You did very well It's good You're right Ele vem, o Renato vem, ele acaba ficando assim Ele tá com gripe e tal Ele falou que tem que falar, para de baixo Por isso que eu fiz Ele sai correndo lá depois? Ele sai correndo? Vem outro dia aí Não, canta muito Ele saiu de uma da ruxa lá Eu lembro que eu pulei o muro A rosa vermelha Vocês pulavam, porque a gente entregava o portão A noite que o vovó fez a gente entregar A rosa lá da minha mãe Eu pulei Rosa vermelha Eu pulei mesmo Eu lembro direitinho Vocês jogaram a rosa na janela dele Depois que ele fez isso Vocês começaram a pular Aí vocês pulei na minha janela Na janela de dentro Daí eu pulei Eu pulei o É, o pendinho né Uma muretinha Uma muretinha E tinha o portão Eu lembro que eu pulei uns dois metros do violão Acho que tinha um ar Eu acho que era essa música que eu tava cantando Era essa música Era essa música Se o papai tinha 39 Ele tinha 36 Quando nós começamos Mas quando nós fomos fazer serenata A história da serenata foi essa O serenata eu lembro que eu pulei Uma rosa vermelha Você pôs a rosa vermelha Isso Na janela dele Erramos a janela E daí Aconteceu Você cantou essa música Certo? Ah é Por isso que ele me lembra de Julevia Quando você canta a música Ah E aquele dia ele falou assim Moçada vem amanhã aqui E tarde do dia e tal Eu lembro que eu pulei aquele Depois ele virou Nossa Como é que eu fiz essa bobagem Eu pulei o portão dos dois metros Que o violão e tudo Podia ter acabado na perna Marcelo Daí ficou seu amigo Fogado Dois metros? Não Um metro e meio Verdade Verdade mesmo Um metro e meio no máximo É da altura daqui ó Não Era alto pra caramba Não Onde tinha o banco Lá embaixo E Ficou a milhão mesmo né Foi A música foi essa aí eu acho A música foi essa Eu pensei Em lhe falar Quase fui Lhe procurar Mas evitei E aqui fiquei Sofrendo tanto A esperar Agora Que um dia Você Por fim Talvez Voltasse Pra mim Mas evitei E aqui fiquei Sofrendo tanto A esperar Agora Agora Não sei Mais Por que Não Consigo Te esquecer Eu Quero Lhe pedir Para Deixar Pelo Menos Me encontrar Pra Dizer Que Errei Mas Se você Me aceitar Vou Prometer Recomeçar Um novo amor Que por tão pouco Acabou Que por tão pouco Acabou Meu lar já levi Montanha Gente boa Uau Gente o negócio é o seguinte Aqui tem um suan aqui Que faz duzentos anos que estou pedindo suan Aí Chegou Chegou o suan Eu falei igual Aí Olha aí Marlé fez suan pra mim Que beleza Vamos comer o suan Dizem que suan faz suar Então vamos ver Vamos brindar aqui Vamos brindar Vamos brindar aqui Marcelo Ferreira Marcelo Ferreira Pedido para fazer na janta É Caraca Eu também estou aqui No momento eu não estou aqui Mas eu não estou aqui Vezé Ferreira Beleza Rapaz É Ferreira Tá pensando o que Às vezes o silêncio da noite Às vezes o silêncio da noite Vai lá Vai lá Ajuda aí Eu fico imaginando Nós dois Yeah Eu fico ali sonhando Acordado Juntando O antes O agora E o depois Yeah Porque você me esquece E some É Tengo ciúmes De este pensamento Que pode representar Uma pessoa Amada Jura Jura Amém Quem não acha Nada mais profundo Nem mais doce Nesse mundo Que carinho Que eu toquei Dei de mim Beijinho Marcelo Beijinho Marcelo Beijinho Marcelo Vai Veio saber Colômei só para sonar Para tem Não Não Eu estou gravando Veio ver Que eu nasci Pensa-me 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 Esta loucura E sentirás La amargura Estou sentindo Por 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 Te 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 E assumir o papel de culpada bandida Vai você brilhar, eu não canto qualquer Dependente e total do seu jeito de ser Me estranha, meu amor, é tentar descobrir o melhor é você E eu acho que passei o tempo todo sem te amar Mas não era uma mentira que comece a sonhar Sonhando os poucos todos, pouco aos poucos sem saber Mas quando eu for embora, o que será que mais saberes? Ficar junto de mim Ficar junto de mim Ficar junto de mim Eu não sei a letra, eu perdi a letra Então eu fiquei em bordo do local Com o outro